Boa tarde Boa tarde, policia Opa A cidade tá tranquila hoje? Tá boa sim, a cidade tá um pouco tranquila A gente veio aqui porque tinha recebido uma denúncia na delegacia Esse homem aqui ó, me chamou pra matar a polícia Como é que é? Como é que é? Ele falou em matar a polícia assim Ele falou pra matar polícia Vem aqui, vamo conversar aqui um pouquinho Vem cá Não, não, vai explicar assim Vem que foda com a gente Pô, vou explicar pra vocês Vai, explica aqui Aconteceu o seguinte Cara ali tá Aí Eu cheguei junto com meu amigo Aí o que aconteceu? Ele chegou e falou Que tal a gente fazer uma facção Se juntar e matar a polícia Aí eu falei Que isso mano Pra que tudo aí Pô, agora é só ficar aqui no nosso emprego legal E ganhar nosso dinheiro Pô, pra que matar a polícia E depois dos dois Dois minutos aí Aí ele deu dois minutos aí depois Foi lá e falou assim Ah, vou comprar um machado Ver se tem o dinheiro pra comprar um machado Foi lá, pegou um carro branco e meteu o pé Falou que tinha que roubar um carro aí E meteu o pé, aí eu não sei pra onde ele foi Vai maluco Ele tá falando a verdade mesmo Puta que Que anda com a gente aqui Leva aqui no banheirinho aqui Nossa, aquele ali se fodeu hein Vai tomar a corenhada no rabo E deu B.O aí, gurizada Rapaz, o cara ali falou que ia matar a polícia Os caras vão meter o cacetete no orifício dele Sério mesmo? Ah, levou pro banheiro lá Longe de mim Caralho, isso aí Longe de mim Longe de mim Caram, seu apelido na escola Caram, seu apelido na escola Que? Ué, é meu apelido na escola Ai cara Que porra é essa de apanhar na escola? Apanhava no banheiro da escola, não é nada, tem apanhar Tem um lá que tá apanhando lá no fundo do lado da banheira Mentira, na escola descia o cacete, antes da faculdade descia o cacete todo mundo Ah porra, sentava no cacete assim Meu amigo, ficando preocupado já É que o cara lá não vai voltar mais não, ele já era Vai voltar meio apanhado Já era, já era aquele lá Essa viatura que tá ali vem Tá falando comigo? Você mesmo Tonhão Tonhão Olha o outro ali A polícia voltar aqui já fala que ele tá tentado na viatura Quer passear de viatura Nossa, tinha que ver a zoeira que eu fiz ontem Tá maluco Tem que ser igual eu Será que dá pra ver alguma coisa ali? Cuidado, você vai ficar junto lá Dá pra ver daqui Pega o binoculo, pega o binoculo Pega o binoculo, pega o binoculo Solta Tonhão, volta Tá voltando, tá voltando Vamos ver o que deu pro cara aí É mano, deu Aberta velho Deu merda pra você Tchau Corleone Tchau Oi esse gay que tá entrando aí na viatura O apelido dele na escola era Dom Corleone Ele sempre falava que se torna mafioso por crescer Que porra é essa velho Que porra é essa velho Ô coronel tenta se sair pelo veiculo Não consigo não É cidadão Você vai pensar duas vezes agora Celular veículo destravar Esse daí Ele também era o maior 71 Que existia no mundo O cara pedia balinha Com 3 anos de idade Era pra cobrar a balinha Ele não te dava Ele falava que perdeu aí mané Celular veículo É Não tem que dar na perna Que coronel Que coronel quem tá aqui Rapaz esse aí vai se ferrar Aqui ó O Serjão matou de onça rapaz Ah esse aqui meu Esse aqui Olha só Serjão O cidadão que escolheu o elemento ar Que que você tem a dizer pra ele Ah não sei meu Que é Serjão? Ah não sei meu Sou casa grande meu Não sei meu Que porra É Vou ter que tirar na perna aqui Ah para Não sei meu Não sei meu Eu acho que tem que soltar mais em campo meu Eu não sei Vamos cidadão das aqui E esse carro aqui mano Caralho Tentei Aqui meu É do cara que eu não sei meu Não sei meu Não sei meu Não sei meu Não sei Oh minha moto Oh seu policial Deixa eu falar com ele aí Deixa eu falar com o preso aí Oi 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 Pode falar comigo It mano Que que você ta falando que você mata a policia mano Oh eu não vou falar disso não Falou o cara que queria roubar a viatura da policia Calma 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 Deixa eu dar uma mordidinha nesta orelha Você ta ficando louco cara Você ta mordendo a Fran em todo lugar Vai com Deus Vai com Deus Esse cara de novo Acho que deu pra encontrar ele Tudo bem policial Opa tudo bom O senhor O senhor não viu O cartão de crédito por aqui não Rapaz não vi não Acabei de chegar aqui Poxa vida Eu vim fazer uma abordagem aqui hoje Perdi o cartão Ih rapaz Aqui ó Com o volume aqui no bolso Isso ai é outra coisa Eu botei de lado O senhor não foi no cartão não né Não achei nem o cartão não Demorou Demorou Não achei não Poxa vida Se tivesse achado Tinha pra passar pra vocês Mas como é que é esse cartão de que? Cartão de crédito? Do banco É cartão de crédito Poxa O senhor tá trazendo cartão de crédito até pra... Trampo Não Aqui teve um abrigo hoje aqui Eu fui separar a escala do meu bolso Entendeu? Ih rapaz Vai saber se o trombadinho não puxou do seu bolso Tem uma bolsa ai Tem que ter essa bolsa aqui com esse chinelo aqui Tem que ter essa bolsa aqui com esse chinelo aqui Vamos ver se não tá embaixo do piso ai Aqui coronel Aqui coronel Embaixo do chinelo aqui achei Achei? Achei Achei Pega pra mim Ooooo Obrigado 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 Deixa eu colocar na minha carteira agora Que eu não tenho perigo de perder Ae sim cara Se não pega Eu vou olhar aqui no meu aplicativo aqui do banco Se ninguém... Nada Achei pra... Ninguém usou é Vou dar uma olhada aqui Porra A última vez que eu perdi meu cartão compraram 5 passagens lá pra Recife Pô Dá uma merda É mesmo? Caraca O cara levou a família É Deixa eu dar uma olhada aqui Ainda Ainda tem mal gosto ai Cara isso aqui já é outro dia Caramba Aquela hora que eu tava gravando com vocês ai Era quase da manhã É Né Agora já é outro dia parece ai os meus pro cara Tá ligado? Eu tava aqui malhando só pra pegar um... Um com certeza É Então... Tá ai seu cartão Tá tranquilo ai agora? E o cartão? O cartão tá... Tá tranquilo? Olha tem um... Tem um negócio aqui de... 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 Acabou... Acabou de comprar Tá aqui a hora do mercado aqui Uma e quarenta e quatro Agora é duas e meia Hum... É... Rapaz se você for rápido ele consegue pegar o cara hein Mas o cara sabe como que... O cara é tão burro que... Eu deixei que ia aqui o cartão Ele foi lá gastou e trouxe de volta aqui Puta merda É... Pra não ser preso né Pera ai... Pera ai... Pera ai... Pera ai... Tá meio estranho... Tem uma mochila com chinelo ali... Só tem um cara aqui na academia... Ah... Vem com essa historinha ai não tio... Acabei de chegar aqui... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vem com história que só tinha um cara aqui malhando... Vai nessa... Ai... Vai... O cara vem pra cá... Perde a... Perde a... A parada e vai botar a culpa em mim mano... Tá louco... Como falei com vocês cara... Aquela ali... Aqueles vídeos né... Aquele... Que eu tava fazendo anteriormente ai... Uns cinco minutos... Era quatro da manhã que tinha gravado cara... Parece ser os mesmos policial mano... Agora já é uma hora da tarde... Vamo pegar aqui... Vou pôr né... Pra... Animação... Vamo testar essa porra dessa moto de verdade... Aqui no último vídeo né... E eu não consegui... Porque meu jogo estava fechando... Aí eu consegui aqui... Tinha uma peça solta do meu PC... Agora a gente pode tentar botar na reta... E testar essa parada... Deixa ver se tem alguma coisa baixando... É... Tem algumas coisinha baixando ali... Vamo botar aquela retona... Cadê ela aqui... Vamo testar de novo... Aqui ó... Vamo pegar aquela pista... Lá... Agora... Vamo testar de novo... E eu quero comprar uma pistola mano... Tem que ir lá... Eu não perdi o contato daquele cara velho... Eu não sei porque mas... Acho que eu ia roubar o meu celular... Alguma coisa mano... Porque eu não tenho mais o contato do cara velho... Nossa... Uma tia tá nervosa... Ah... Mudaram ali embaixo também... Tá vendo... O negócio de contar a velocidade... Mudaram também... Ó... Roubou o banco mano... Acabou de cancelar... Eu quero comprar uma pistola mano... Vou até achar aqueles caras... Tá ligado... Pra gente tentar fazer alguma coisa... Só que eu tenho que... Achá-lo... Os caras já tão tacando terror no banco aí... O cara tá vendendo um carro dele lá por 210k mano... É um Honda Civic Type R... Vou botar aqui na reta... Deixa eu só ver se tem alguma coisa baixando... Ixi... Que alto de coisa... Caralho... Calma aí... Deixa essa porra acabar aqui... Dá umas travadas da porra... Tá... Acho que agora... Dá pra... Dá pra testar aí... Vamos lá... Vamos ver até onde essa criança vai... Se ela é muito rápida... Tem uma velocidadezinha ali... Pé do mapa ali ó... Dá pra gente ver a velocidade aí... 280k... 290k... 300k... 315... 320... 322... 322k por hora mano... Puta que pariu... Olha a velocidade disso aqui... Como que pega nóis com essa aqui agora mano... 322k por hora... 332... Olha isso... Quase cortei a cidade toda já mano... Caralho... Caralho... Deixa eu ver... Ninguém pega nóis com isso aqui não véi... E o bichinho é freio rápido ainda véi... Nossa senhora... Vai dar até aquela empinada maior outra... Iiii... Tem o pessoal do motoclub que vende cara... Vou marcar lá... Vai que tem alguém lá... Motoclub cara... Onde que é isso... É por aqui por cima... Perto do táxi... Tá ligado... Vamos lá no centro da cidade... Que sempre passa uns caras lá... Tá ligado... Sempre passa uns caras lá... Vamos ver se alguém... É aqueles motoqueiros... Tá ligado... Esses caras da moto... Eles que estão... Vendendo pistola... Armas... Essas coisas... Ou a gente vai ocupar na favela... Só que o cara falou que lá na favela... Tá mais caro né mano... Vamos fazer o seguinte... Vamos lá naquela favela que a gente comprou aquele dia... Que fica aqui ó... Uma checada lá velho... Quero saber velho... Será que realmente aumentou aquele cara... Dando caô aquele dia velho... Porra... Olha a diferença de um dia... Do nada... Aumentou o valor... Que isso mano... Essa moto é muito rápida... Que isso mano... O ruim... Tá dando coisa baixando... Tem um Honda... O ruim cara... É que... Como o FPS tá... Tá baixo... Fica meio difícil de controlar essa porra... Ele é muito rápido... Eu tenho que melhorar rápido esse computador... Ele tá louco... Tem que jogar esse jogo a 60 FPS... Isso aí é outra coisa... Aí ninguém pega na moto... Calma aí... Tá baixando ali... Será que tem alguém aqui... Da favela... Aqui é carro de... Traficante mano... Será que... Quem é o dom desse morro aqui... Que eu não sei velho... A gente vai chegar assim... Comprando a arma dos caras... Do nada... Acho que não... Eu acho que não é uma boa ideia não... Esses caras podem estar afetando nós... Comprando a estrela... Mas eu vou me arriscar... Vou trancar essa porra aqui... Vou dar uma olhada lá... Qual o valor dessa porra... Dessa arma... Aqui... Entrar... Vamos ali ó... Era aqui... Vamos ver quanto tá o valor... Petro... Sai nomezinho... Petro... Pistola automática... Sai porra... Aumentou os negócios ali velho... Tá caro pelo jeito ali ó... 30 mil... 20... É... Aumentou... Os caras aumentaram o valor velho... Aí quebra hein... Melhor a gente esperar o... Alguém aparecer mesmo... Porra... Azedou... Azedou... Ó... Vale da polícia aí já... Vai dar merda isso... Vai querer me parar... Vai botar o capacete logo... Aqui em cima... Se eu não me engano... É o local aqui dos motoqueiros... Vamos dar uma olhada... Ver se tem alguém aqui... É aqui... Falaram que é aqui... Que os motoqueiros... Ficam fazendo uma... Falta que eu perdi o contato... Cara mano... Porra... Por que que eu perdi o contato... Filha da puta mano... Olha aqui... Não tá mais aqui ó... Telefone... E os contatos... Sumiu velho... Eu tô de brincadeira... Porra... Eu tô devagarzinho... Os cara me fecha assim... Sai da minha moto... Filha da puta... Nossa... Eu tô na capa da gaita mano... Tem que ir devagarzinho... Pra hospital... Senão eu morro... Manta aí... Eu parei o sinal ali... Aquele lá vai ser foder... Porque ta com a carada quebrada... A polícia vai parar ele... Eles estão uns caralhinhos... Os caras acham que a polícia correu. Música